Olá, seja bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Procure por Feta e você encontra o nosso canal. Você sabe o que significa Moe? A palavra Moe eu não conhecia. A palavra japonês Moe costuma ser usada para indicar que uma personagem feminina é fofa, inocente e adorável. Moe, femininas, personagens como fofas e adoráveis. Tem uma distro que tem um tema aqui que eu achei diferente, eu não conhecia. Se você quer deixar a sua distro nesse tema, se você tem uma menina, uma namorada, ela gosta. Ou se você gosta, ninguém vai julgar. Eu estou mostrando aqui porque hoje está complicado. Você não pode falar nada que eu vi o título de um vídeo aí que um deputado chamou trans de homem e foi processado. Todos, 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 já ultrapassaram os limites do bom senso. Então vou deixar o Ratinho falar aqui. Todos, agora tem que falar todos também. Agora tem que falar todos? Aham. Eu sou obrigado a falar todos? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, para falar de novo. Vamos gravar. Putz que pariu, não vou gravar porra nenhuma. Que todos, que todos, que todos. Eu não sei o que é todos, pô. Bom, a tema aqui é o seguinte. Você pode pôr em japonês ou em inglês. Aqui embaixo tem outras traduções. Eu vou deixar em inglês, mas a gente pode traduzir para o português aqui. Então tem aqui para o Ubuntu, Shubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio. Tem língua latina. Então você pode deixar nesse tema aqui, está vendo? É bem diferente, né? Como fazer o Ubuntu na sua área de trabalho. Aí que mostra como faz aqui. Ubuntu Studio. Temas. Vou colocar uns temas aqui para você olhar. Tem bastante temas aqui, hein? Tem uns planos de fundo aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. Sound, ícones, desktop, temas. Blog. Eu tinha visto wallpapers aqui, estava em inglês, ó. Ícones. Olha os ícones assim, ó. Sound. Tem uns sons especiais. Wallpapers, ó. Tem uns wallpapers aqui, ó. Fica aí a dica, se você quer personalizar a sua disto, dessa maneira, com esse Moebuntu aqui, ó. Fica bem diferente, ó. Então fica aí a dica, se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.